E aí galera, beleza pessoal? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer uma teoria sobre o Flash do futuro, da linha do tempo original de The Flash, salvar o Flash da linha do tempo atual na série, na crise nas infinitas terras. Bom galera, o Flash é famoso por viajar no tempo, então a série já tem várias linhas temporais, o que fica bem confuso porque a gente já tem o Flashpoint, o ponto de ignição, a gente tem a linha do tempo atual que a Nora criou, a nova linha do tempo que a Nora criou quando ela voltou no tempo para ajudar o seu pai e impedir que ele sumisse na crise, mas infelizmente ela não conseguiu isso. Mas a gente sabe que a linha do tempo que a gente conhece foi a criada pelo Flash reverso, já que o Flash se tornaria apenas um velocista em 2020, na explosão do acelerador de partículas em 2020, e isso aconteceria na linha do tempo original. Porém, quando o Flash reverso voltou no tempo e matou a mãe do Barry, isso criou um paradoxo, fazendo com que o Flash reverso explodisse o acelerador de partículas em 2014, ou seja, o Flash surgiu bem mais cedo do que o esperado. E pra quem não conhece esse Flash original do futuro, ele aparece lá na casa da mãe do Barry antes dela ser assassinada pelo Flash reverso, é aquele Flash que aparece falando pro Barry lá na primeira temporada não salvar a mãe dele, vou estar mostrando uma imagem aí pra vocês, talvez eu passe até a cena. Então galera, a teoria diz que o Flash que a gente conhece agora, da sexta temporada, pode continuar vivo depois da crise das infinitas terras. E quem iria se sacrificar no seu lugar seria o Flash da linha do tempo original, esse mesmo que vocês viram no vídeo aí, dizendo pro Barry não salvar a mãe dele. A teoria diz que ele vai se sacrificar no lugar do Barry e a linha do tempo vai mudar novamente, e assim o Barry nunca vai ter sumido de Central City e vai continuar combatendo o crime. Lembrando galera que essa teoria não é minha, eu vi em, deixa eu ver, acho que foi em dois canais, eu vi num canal americano e um canal brasileiro que eu vou estar deixando, talvez os links aí na descrição, ou os links ou os nomes. Eu vou deixar aí na descrição, dando os créditos, lógico, créditos a quem merece. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo se for novo aqui e se inscrever no canal galera, até o próximo vídeo.